Na verdade, eu quero ter algumas imagens de um grande evento que aconteceu no final de semana na cidade de Cascavel, 24ª edição do Rocão, o maior evento cultural a favor da causa animal no Brasil, sendo copiado em estados, em cidades próximas. E um agradecimento muito especial à cidade de Cascavel, à cultura da cidade, às bandas locais, a ONG, seu amigo, a VAC, a Associação de Carros Antigos, Wanderlei, que é o presidente, colocaram seus carros em volta da praça, foi muito lindo. Os motoclubes da cidade de Cascavel, que sempre estão juntos, parceiros do evento, o 6º BPM, Corpo de Bombeiros, toda a imprensa local, quero agradecer a toda a imprensa pelo apoio, pessoal da Secretaria do Meio Ambiente pela Limpeza, Secretaria de Obras pela Estrutura, setor de Alvaraz, Secretaria de Saúde, e a todos, né? De uma forma. Vamos parabenizar o trabalho de todos os envolvidos, a galera toda que vai lá, faz as suas doações voltadas à causa animal. Novamente reiterando um carinho enorme por todas as bandas que se despendem de suas casas, saem com instrumentos, colocam o seu carro à disposição, a equipe toda para montar um espaço desse, lá tocar. E é claro que também é um ambiente muito adequado com crianças, todas as famílias, todas as tribos se encontram no Alcão, não é só a galera de Cascavel, mas de toda a região, muita gente vem de fora, e as bandas, como disse, locais que são muito importantes também, que fazem um trabalho lindo, muitas aí com um trabalho já próprio, né? Como muito bem a banda West Valmetz, com gravações, DVDs, lançamento de músicas autorais, outras bandas também com músicas autorais, fazendo também seus covers. mas gratidão, esse é o grande papel nosso, hoje é agradecer. Agradecer a Cascavel que entende a realização desse evento, agradecer as pessoas que são favoráveis à cultura da cidade, à causa animal, entendem, olha só, esse horário provavelmente é a banda West Valmetz tomar da praça total, e a galera, vocês podem ver todas as tribos, os pais com as crianças tocando, aí a banda West Valmetz dando show no Alcão, e toda a imprensa local prestigiando e divulgando. E tudo certo, nenhum problema, segurança total, pessoal prestigiando, colaborando, participando desse evento que tem um cunho muito lindo, que é ajudar a causa animal, ajudar os cães abandonados e proteção na cidade de Cascavel. Então, parabéns a ONG Suami, toda a sua equipe, muito feliz, estava lá também o Manos, o Cleverson, o Calir, toda a nossa equipe trabalhando muito, e novamente o nosso carinho, tá, Sr. Presidente? Eu acho que é esse que é o grande fator, é nós fazemos o que é certo, avançarmos a cidade de Cascavel, muito obrigado novamente a todas as pessoas que contribuíram também, e ajudaram com a sua manifestação cultural, ajudaram o evento continuar, e é esse que é o nosso papel, né? Quero fazer um agradecimento também especial para o executivo também, pela estrutura, e nós temos que avançar. Esse é o grande objetivo, fazer o melhor, dedicação, e Cascavel inteiro entendendo por que existe o Rocão, que começou em 2012, se tornou o maior evento cultural de Cascavel e do Brasil. Então, vamos avançando, vamos fazendo o melhor, e que Deus nos abençoe, que possamos ter gás, força, garra, e também um agradecimento a minha esposa, Rosemary, que começou comigo também, que em parceria com o seu amigo, que hoje se torna uma grande realidade. Então, obrigado galera, fica com Deus, muita luz, muita paz, que venha o Rocão de Dezembro. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!